Oi pessoal, sou Bruna Gambarini, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um tema que é uma paixão universal, os pandas. Pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, pois os moldes aqui no vídeo são totalmente gratuitos, criados por mim, de presente pra você. Pra você ter acesso a esses moldes, é só fazer parte do grupo Bruna Gambarini, tá tudo aqui na descrição explicadinho. Assiste até o final do vídeo pra você entender como adquirir esses moldes. Sem mais enrolação, vamos logo para essas fofuras, que estão muito fáceis. Dica 1. Imprima a forminha e recorte. Com ela avincada, cole as patinhas do panda usando fita banana. Atrás do panda, cole o mexedor de café. Pronto, agora é só montar. Dica 2. Imprima a base no Offset e as orelhinhas no Color Plus. Recorte. Vinque todas as peças. Pra montar é super fácil. Cole essa aba. E então vá colando todas essas abinhas. Vai ficar desse jeito. E então cole a orelhinha bem aqui na abertura. Cole a outra orelhinha exatamente do lado oposto. Vai ficar desse jeito. Agora cole essas abinhas, como fizemos antes. Enfim, cole as últimas 3 abas. Tudo concluído, agora é só colar o fundo. Olha só esse potinho de panda, que coisa mais linda. Você pode rechear como quiser. Vou te mostrar duas opções. Com balinhas ou petiscos. Ou então, com uma plantinha. Dica 3. Imprima no Color Plus e no Offset. Recorte. Vamos colar a primeira lateral, que é essa grande, bem aqui. Por essa aba. Então, paralelamente, vamos colar essa outra lateral. Depois, com essa peça, usando essa abinha. Vamos colar aqui embaixo. E depois, essa outra aqui. Pra montar, cole essas abinhas para o lado de dentro. Faça isso em todas as quinas. Dobre para o interior da caixa, as laterais maiores. Colando lá no fundo. A mesma coisa com as outras. Formando assim, um quadrinho. Ignorem os meus dedos manchados. Isso é resíduo do Color Plus que eu estou trabalhando. Para o pezinho, cole essa abinha, bem aqui. Depois, é só colar atrás do nosso quadrinho. Pronto, agora ele fica de pé. Olha que lindo. Vai enfeitar super a nossa festa. Dica 4. Imprima todas as peças. Vinca essas duas primeiras peças. Pra montar, é só colar por essa abinha. E depois disso, é só colar essa outra. Formando um quadrado. Aqui em cima, vou colar essa peça. Pronto. Primeira etapa concluída. Vamos fazer a mesma coisa com essas duas pecinhas. Porém, agora vamos colar uma peça em cima. E outra embaixo. Prontinho. Repito o mesmo processo com as orelhinhas. E dessa vez, vamos colar aqui embaixo. Pra montar essa pecinha, cole as abinhas para o lado de dentro. Prontinho. Pra dar acabamento, cole essa peça com as abas dobradas para baixo. Vai ficar assim. Agora é só encaixar as orelhinhas nessa peça. Lembrando de colar pra não sair. Vai ficar assim. Repito o mesmo processo de montagem. Essa é a mesma coisa, porém não tem um círculo cortado. Pronto. Terminei. Só que dessa vez, eu vou encaixar a pecinha que tem os bracinhos do panda. Não esqueça de colar uma peça na outra. Agora com essa tira, vamos colar esses dentinhos dando a volta no círculo. Depois, cole aqui, pra formar um copo. Prontinho. Vamos pegar a peça das orelhinhas. E encaixar lá dentro. Agora, passe cola nesses dentinhos. E cole bem rente a beirada do círculo preto. Com a peça dos olhinhos, é só encaixar. E antes da última peça, passe cola no fundo desse copinho. E cole no fundo da última peça. Terminamos. Olha que cubo mais lindo e útil. Que você pode guardar doces, alguns petiscos e enfeitar a sua mesa. E o mais legal. Você pode trocar a carinha do panda. Olha que meigo. E essa peça tem aproximadamente 14,5 cm de altura. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, gente, fala sério, olha que coisa mais linda! E essa peça você pode usar na mesa principal, como centro de mesa, até como presente. E eu sei que tem muita gente aí que tem medo de ousar e gastar tantas folhas em uma peça. Mas, na Lavoro Papéis, que é parceira aqui do canal, você encontra todos os papéis que eu uso aqui no vídeo por um preço super legal. E você que é inscrito aqui no canal ainda tem desconto, então vale muito a pena. O site tá aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque no próximo DIY eu traria a parte 2. Pra deixar a sua festa ainda mais completa. E como eu falei, os moldes aqui do canal ficam disponíveis lá no grupo Bruna Gabarini, no Facebook. Porém, eu só vou disponibilizar esses moldes quando vocês alcançarem a meta de 3 mil likes. Então, sem enrolação, toca o dedão no like. E convida também a família e os amigos pra conhecer o canal e ajudar nessa meta. Pra você encontrar esses moldes lá no grupo, é bem fácil. Durante o vídeo todo, nesse quadradinho branco, passou uma sequência de dígitos. São 10 no total. Junte todos esses dígitos, sem vírgulas, sem espaço, na sequência que foi passado. E coloque lá na lupa do grupo. Automaticamente vai aparecer o link pra você fazer o download. Muito fácil, né? Então, te encontro no próximo vídeo, parte 2, com esse mesmo tema. Fui! Tchau! 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 Tchau!